O presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista muito interessante ao programa Bola nas Costas da Rádio Atlântida nesta terça-feira. E ele falou sobre diversos assuntos, como por exemplo, sobre as finanças do Internacional, como foi utilizado o dinheiro da Liga Forte Futebol, afinal, há muito blá 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 de que o Inter estaria gastando todo esse dinheiro em contratações que estaria se excedendo. Também falou sobre a desistência das negociações de Jean Lucas e Everton Ribeiro. E justificou essas desistências. E também sobre Tyson. Isso porque o presidente do Internacional abriu as portas do clube pra um possível retorno. E, diante disso, eu conversei com o staff do Tyson e questionei sobre a possibilidade de um retorno neste momento. Então, a partir de agora, eu te conto tudo nesse vídeo. Mas antes, um recado rápido. Eu te convido a se tornar membro aqui do canal por R$ 15,00 por mês. Pouquinho, hein? 15 pilhinhas por mês. Tu ajuda o canal a crescer cada vez mais e o jornalismo independente se manter cada vez melhor por aqui. Então, considera se tornar membro do canal. Tu te tornando membro, tu tem acesso a um grupo de WhatsApp comigo e com diversos outros colorados. Com troca de ideias e informações em primeira mão por lá. E também já estou trabalhando numa série de benefícios para os membros do canal. Somente 15 pilhinhas não te faz falta, mas ajuda bastante no crescimento e no prosseguimento desse trabalho. Se tu gostou, clica aqui embaixo em seja membro. Bom, vamos lá então começar falando sobre a Liga Forte Futebol. O que o presidente disse em relação a estes valores? Porque tem muita gente desinformada afirmando que o Inter está gastando até os tubos. Está gastando todo o dinheiro da Liga Forte Futebol. E quem acompanha o canal sabe que eu já vi informado por aqui que as coisas não funcionam assim. Que o Inter está utilizando este dinheiro para pagar contas. E foi exatamente isso que o presidente Alessandro Barcelos revelou. Que o Inter não gastou sequer um centavo do que entrou da Liga Forte Futebol para contratações, para negociações. Que todo o dinheiro que entrou até agora foi para pagar contas. Mas pagando contas diretamente influencia também nas contratações. Porque com as contas quitadas, com as contas diminuindo, com o Inter conseguindo honrar seus compromissos, ganha crédito no mercado e ganha poder de compra. Então o dinheiro da Liga Forte Futebol está sendo utilizado, foi utilizado para pagar contas. Não foi para contratações. O presidente também aproveitou para desmentir a informação de que o Inter teria uma das cinco maiores folhas salariais do futebol brasileiro. O presidente disse que não. Que ele pode afirmar e confirmar que o Inter não tem uma das cinco maiores folhas do nosso futebol. Ele falou também sobre as negociações de Everton Ribeiro e de Lucas. Principalmente a do G. Lucas, que já estava acertado com o Inter, mas acabou indo para o Bahia. O Bahia atravessou a negociação, mesmo depois deste acerto entre o Inter e o jogador. E acabou levando o atleta para lá. Então o presidente do Inter justificou a desistência do clube. O fato de o Inter não querer entrar em leilão. Nem por Everton Ribeiro, nem por G. Lucas. Ele afirmou que o Inter não faria loucura financeira por nenhum jogador. E que por isto desistiu das negociações. E o presidente também está ciente de tudo que o pessoal tem falado. De que o Inter está gastando demais, muitos valores altos. E ele disse então o seguinte. Que no fim da janela de transferências, ou seja, quando esta janela fechar, o clube vai emitir um parecer, vai emitir um documento público aos torcedores e à imprensa mostrando, um balanço mostrando exatamente quanto o Inter gastou nessa janela de transferências. E ele também destacou o seguinte. Que o Inter não comprou nenhum jogador à vista. Como o caso do Borré. Que o Inter vai pagar em quatro parcelas anuais. Primeira neste ano, segunda em 2025, terceira em 2026 e a última em 2027. Então o presidente afirmou que está tudo bem com as finanças. Está tudo sendo bem feito. E que nenhum jogador está sendo comprado à vista. Ou seja, o Inter não está desembolsando a mais do que realmente tem. E agora sobre o Tyson. Aliás, é um nome que tem sido especulado bastante no Inter nas últimas semanas. Pois bem, o presidente foi questionado justamente sobre isso. Se haveria a possibilidade de um retorno de Tyson ao Internacional. E o presidente foi claro. Ele disse o seguinte. Que as portas do Inter estão sempre abertas para o Tyson. Ou seja, o presidente do clube abre as portas do Internacional para um possível retorno. Lembrando que logo que o Tyson saiu do Inter, ele fez uma live e falou mal do presidente. Disse que não queria mais ver nem pintado de ouro. Falou algumas bobagens. Mas depois se arrependeu. Pediu desculpas. Sabe que errou. Mas enfim. Como o presidente disse que as portas estão sempre abertas para o Tyson. Eu entrei em contato com o staff dele logo após isso. E eu disse. Olha. O presidente acabou de afirmar para uma rádio que as portas estão abertas para o Tyson. Vocês foram procurados? Há uma negociação? Houve uma sondagem? E ele me disse o seguinte. Que a declaração foi encarada como uma surpresa para eles. Afinal. Eles não foram procurados em nenhum momento para o retorno. O staff do Tyson não foi procurado em nenhum momento. Pela atual gestão. Agora, ultimamente. Após esta última saída do Tyson. Para um possível retorno. Ou seja. Neste momento não há nenhuma negociação e nenhuma sondagem. Embora o presidente tenha aberto as portas. E falado isto publicamente. Mas tem mais algumas coisas interessantes que o staff dele me disse. Ele disse que o jogador está muito bem na Grécia. Atuando muito bem. A torcida gosta muito do Tyson lá no palco da Grécia. Mas que o Tyson tem uma identificação muito forte com o Internacional. E que o sonho da carreira dele é encerrar o seu ciclo como profissional. Encerrar sua carreira jogando no Inter. E que ainda há um entendimento de que esta última passagem de Tyson pelo Internacional foi abreviada. Não acabou da maneira que deveria acabar. Ou seja. Que há um interesse sim em um retorno para que essa história continue da maneira que deveria ter acontecido. E mais. O staff do Tyson me afirmou o seguinte. Nós estamos abertos a conversar. Que hoje o Inter tem um time muito qualificado. Com ótimos jogadores. E que tem um bom poder de investimento. Que está trazendo muitos jogadores. Jogadores muito qualificados. E que, portanto, se fosse do interesse do Internacional realmente um retorno. Esta parte financeira não seria um problema para o clube. Que o Tyson não seria um problema para o Internacional. Caso realmente fosse do interesse do clube num retorno. Repito. O staff do Tyson afirma. Nós estamos abertos a conversar. Lembrando que o Tyson tem contrato lá na Grécia somente até o final de junho deste ano. Ou seja. Já pode estar ali assinando um pré-contrato para vir de graça para o segundo semestre. Vou repetir. O interesse do Tyson é retornar. O sonho do Tyson é encerrar a carreira no Internacional. Isto afirmado pelo próprio staff do jogador. E que sabe que a passagem dele foi abreviada. Que as coisas não aconteceram como deveriam acontecer. Então, quer vontade do Tyson voltar e mostrar realmente para o que veio. Agora é isso. Estes são os dois lados. O presidente disse que as portas estão abertas. E o staff do jogador disse que também está aberto a conversar. Me parece haver um interesse pelos dois lados. Tanto pela declaração do presidente, quanto pela declaração do staff do jogador. Mas, até o momento, Tyson não foi procurado. Não houve contato nenhum. E antes da gente encerrar esse bate-papo, eu te convido a comentar por aqui. Diante de toda essa situação, tu toparia Tyson de volta no Internacional? Tu acha que ele merece uma nova chance? Tu acha que ele pode render mais do que rendeu nesta última passagem? De verdade, eu gostaria de ver Tyson novamente no Internacional. Não recebendo 800 mil, 600 mil reais por mês. Mas por um salário mais baixo, um salário mais adequado à realidade financeira do clube, eu gostaria muito de ver o Tyson. Não digo que seria titular, mas seria uma peça muito importante. Tem potencial, tem futebol. E sim, a sua última passagem não foi das melhores. Teve problemas familiares, acabou perdendo o pai, acabou perdendo o irmão. Isso mexe com a cabeça do jogador. Mas agora o Tyson vive um novo momento. É um nome que me agrada. Mas agrada a ti? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!